E faltam algumas horas para o FP13, amanhã sexta-feira, a partir das 15 para as 6 da manhã, começa o FP3 da Moto3, depois Moto2, na sequência MotoGP, ou seja, está no ar, MotoGP 2022, com a primeira prova, o GP do Qatar. Vamos trazer aqui a opinião de cada um dos pilotos que representaram a sua equipe durante a coletiva de imprensa para 2022. Vem comigo, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Lembrando, vamos transmitir aqui no canal as três categorias, os treinos qualificatórios no sábado, Moto2, Moto3 e MotoGP, e no domingo as três corridas também, corrida da Moto3, Moto2 e MotoGP. MotoGP é um pouco mais cedo, meio-dia de domingo. Bora lá então, falar aqui da coletiva de imprensa, muitas pessoas estão sugerindo que esta pode ser a temporada mais difícil e disputada de todos os tempos na MotoGP, tomara, né? Pelo que parece, os pilotos concordam quando nos preparamos para seis fabricantes e 24 pilotos imensamente rápidos, enfrentando 21 corridas. Teve testes em que quase todos estavam no mesmo segundo, então você fica imaginando o quão disputado realmente pode ser. Os próprios pilotos tiveram a sua opinião sobre a próxima temporada, vamos saber então da opinião deles. É porque após meses de espera, finalmente estamos prontos para que a conversa seja feita nos trilhos. 2022 está quase a pleno vapor e na primeira conferência de imprensa pré-evento do ano, no grande prêmio do Qatar, o campeão do mundo, Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha MotoGP, foi acompanhado por Peco Banhaia, da Ducati Lenovo Team, o João Mir, da Team Suzuki X-Star, o Mark Marques, da Rapsol Honda Team, o Brad Binder, da Red Bull KTM Factory Racing e o Maverick Vinales, da Aprilia Racing. Inclusive, cada um dos pilotos ganhou uma plaquinha, onde colocou então o seu favorito para MotoGP, Moto2 e Moto3. Eu vou tentar encontrar essas imagens todas, aquelas que eu encontrar vou colocar aqui no vídeo, bem bacana, o que cada piloto sugere que vai ser campeão na Moto3, Moto2 e MotoGP. Teve piloto da MotoGP votando no Diogo Moreira, teve piloto não votando em si mesmo, bacana, acompanha aí, bem hilário esse momento na conferência de imprensa. Vamos iniciar pelo campeão do ano passado, Fábio Quartararo. Bem, isso tornará a vida mais difícil, mas para o show e para todos será bom não ter essa grande diferença. Ele se referindo a essa possibilidade de termos o campeonato mais emocionante da história. Lembro-me de que talvez 10 anos atrás tínhamos alguns pilotos e depois o resto, mas agora basicamente tudo está tão apertado e o nível dos pilotos é muito alto. Agora eu acho que é o mais próximo de todos e vai ser divertido. Banhaia disse, é algo bom para o show, mas acho que anos atrás a maneira de trabalhar era diferente, agora você tem que fazer o ataque de tempo. Eu estava me sentindo anos atrás, estava fazendo o ataque contra o tempo no meu primeiro ano na MotoGP e com o tempo de volta que fiz em 2020, fiquei em quinto e este ano em décimo sétimo. Uma grande diferença, acho que é a maneira de trabalhar no teste. O Mir, sim, eu acho que para o show será muito bom. Durante o teste do último dia parecia uma classificação, mas significa que há muita competitividade entre os fabricantes e pilotos e tudo mais. Para o show é incrível, como o Fábio disse, isso dificulta um pouco nossa vida, mas estamos aqui para isso. Melhor assim, vamos aproveitar mais de dentro e as pessoas de fora e sim, vamos curtir. Marc Marques falou, claro, como você disse no teste, foi muito próximo, mas não foi o primeiro ano que no teste foi muito próximo. Vamos ver durante as primeiras quatro ou cinco corridas, vamos entender quem são os melhores. De qualquer forma, será interessante ter motos iguais, nível igual entre os pilotos e isso torna tudo mais interessante. Brad Binder, vai ser um ano insano, os tempos estão mais próximos do que nunca e as coisas estão super competitivas. Espero um pouco de corridas no estilo Moto3 no domingo, vai ser super legal de assistir. Então vamos ver como isso acontece, olha que legal, né? Esperar corridas no estilo Moto3, ou seja, aquele vespeiro que você está acostumado, né? Vinales, honestamente, é sempre bom. A competição está cada vez mais próxima, um segundo cobre quase todo o grid. Isso é fantástico, as motos são mais ou menos iguais e a competição é real. E o campeão de 2021, Quartararo, e o vice-campeão Banhaia entraram na temporada como dois dos primeiros favoritos. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que fala sobre o favoritismo. Acesse aí, ficou bem legal o vídeo. Vou deixar o link no card também aqui na descrição. A Yamaha não encontrou os ganhos de velocidade máxima que procuravam, já que a Ducati continua parecendo ter um dos, se não o pacote mais forte do grid. Então, como eles estão se sentindo antes da rodada de abertura na temporada no Qatar, vamos às palavras então. Quartararo disse, para eu ser honesto, é ótimo estar de volta e quando a temporada terminar, as semanas estão passando rapidamente. Mas quando você está perto de rodar no Qatar, a última semana foi longa e é ótimo estar aqui. Acho que a pré-temporada foi boa, esperávamos um pouco mais de velocidade máxima. É o que é, precisamos dar 100% em qualquer caso. Estou pronto e ansioso para começar amanhã. Ele criticou bastante a questão do motor da Yamaha, que não veio com atualização. A Yamaha toma pau da Ducati, esse é o termo, nas retas, mas uma corrida não é feita só de retas. Banhaia disse, acho que trabalhamos bem na pré-temporada, é difícil entender o nível das motos nesses testes, porque qualquer um fez o que queria sobre como trabalhar. Acho que o potencial da nossa moto é alto e escolhemos o melhor pacote durante os testes. Estou bastante confiante, como no final da temporada passada e acho que podemos começar a partir daí. E o Mark Marques e a Honda, onde eles se posicionam? É uma pergunta na boca de todos, né? Como o Mark Marques se sairá no Qatar e quão boa é a novíssima RC213V da Honda? A resposta para ambos virá em questão de dias no circuito internacional de Losail. Mark Marques disse, sim, claro que estou feliz por estar aqui, já está melhor do que no ano passado, isso é importante. Depois do inverno não ficou claro, mas foi importante testar na Malásia e em Mandalika. Depois de Mandalika senti um passo com minha condição física e isso é importante. Vamos ver como começar a primeira corrida. Para 2022 eu quero lutar com todos esses caras pelo título. Claro, talvez para o GP do Qatar eu não esteja pronto durante o fim de semana. Vamos entender onde estamos. Eles deram um grande passo na moto. Honestamente, parece que mudei a marca porque é uma moto completamente diferente. Desde que cheguei a Honda sempre houve melhorias, mas o caráter da moto sempre foi semelhante. Mas agora é uma grande mudança. Na Malásia lutei um pouco, mas sinto o potencial porque em uma volta o tempo de volta estava chegando. Mas em Mandalika eu já estava trazendo a moto para o meu estilo de pilotagem e senti um passo. Durante as primeiras corridas encontramos pequenas coisas, mas a base é boa. É boa, aí sim, vamos ver as condições de qualificação e corrida onde estamos. Jorge Lorenzo disse que a Honda fez uma moto, não fez mais uma moto para o Maric Marques, e sim para todos. Ele não vai ter a facilidade que sempre teve, segundo Jorge Lorenzo. Duas incógnitas maiores, eu acho, aqui no início da temporada. É se a Honda realmente vai vir tão forte quanto está se falando. E se a Ducati vai vir tão forte como está se falando, no caso da Ducati, para muitos a moto mais forte do grid. E a Honda vindo melhor, uma moto para todos os seus pilotos. Se isso vai acontecer, realmente saberemos na prática. Temos uma Suzuki com motor mais forte, temos uma Yamaha que não progrediu, segundo o Quartararo e segundo o que vimos na pista. E as demais lutando, uma aprilha vindo diferente para não ser mais a última do grid. Enfim, KTM sem muitas informações, vamos aguardar e ver o que acontece. O som das motos do grande prêmio saindo do pitlane no Qatar está ao virar a esquina. 2022 está aqui e essa temporada está se preparando para ser uma das mais emocionantes da história. Se as corridas do ano passado foram muito boas, certamente este ano será sensacional, não é verdade? Então está aí mais uma matéria interessante aqui no nosso canal, trazendo a opinião dos pilotos a poucas horas do FP1. Primeiro treino livre já no circuito inicial que é em Doha, no Qatar. 15 para 6 da manhã, FP1, depois da moto 3, depois moto 2 e na sequência moto GP. E no sábado estaremos ao vivo aqui trazendo o treino qualificatório. Fique ligado, se inscreva só no sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Deixa o like também, se gostou desse vídeo, nos incentive a cada vez mais trazer esse material que eu sei que você gosta. Vai ser uma temporada insana, todos os 6 fabricantes foram representados na conferência de imprensa no GP do Qatar, enquanto nos preparamos para esse 2022 que já bate no nosso coração, né? está ganhando vida e nós que somos apaixonados pelo esporte, estamos todos com uma grande expectativa, não é verdade? Deixe seu comentário aqui na descrição, quero saber a sua opinião, tá bom? Valeu, abraço e até lá. Acelera o mundo!